Ei, ei, deixa eu ajeitar logo essa casa aqui, varrer, começar varrendo, né, essa casa, porque eu vou dizer uma coisa, olha, a situação das vassouras aqui de casa, ó, duas vassouras, uma é pra não lavar esfergando o piso quando eu vou, beleza, né, porque aí eu comprei essa daqui só pra não varrer a casa e uma pra lavar, aí o Vieira não se acha que tem o que fazer, pega a vassoura de limpar a casa, pra fazer o quê? Limpar o xiquete da galinha, a situação, a da vassoura que não tá, aparecer na cara dele, olha, pelo amor de Deus, cara, não, se eu for limpar a casa com essa coisa aqui, não vai adiantar de nada, vassoura readura que tá, e ainda deixou no meio do tempo aí, e ainda fica tomando chuva ainda, nesse período chuvoso que tá aí, à noite, rapaz, olha, nem pra enganchar mais, até isso aqui ele bagunçou, eu vou já botar pra ele ir, é comprar uma vassoura nova pra mim, porque esse diacho lá é arrumação, rapaz, a gente limpar a casa, eu vou arrear a casa com uma vassoura readura dessa daqui, toda esfolada, coisa que não dá certo, peraí, eu vou já botar ele pra ir comprar uma vassoura nova pra mim, não foi ele que bagunçou? Ô, Vieira, Vieira, olha, pode tratar de você ir lá na rua pra comprar uma vassoura nova pra mim, porque você para colher aquela vassoura ali, eu tô precisando de limpar a casa, a vassoura tá molhada, com coisa aí toda dura, sendo que tem duas vassouras ali, uma ali eu botei só pra lavar o piso, e outra pra varrer, tu fez o favor de pegar aí e porcar a minha vassoura ali no chiquete dos bichos varrendo, e agora eu preciso, tá ali, a vassoura é toda dura. Mas eu lavei, Sarah, a vassoura. Tá toda ressecada, vai comprar uma vassoura nova pra mim, e o que você vai dizer que não dá pra varrer a casa? Olha, eu não quero saber não, eu não quero saber de nada não, você embora, caiu minha vassoura, agora vai comprar uma nova pra mim, e não para que eu quero ir pra essa casa aqui, ainda é hoje, que eu vou pegar e vou adiantar, já que eu tô sem vassoura ali, eu vou pegar e vou adiantar o almoço aqui, pra quando eu botar o almoço na panela, é pra não jantar com essa vassoura de volta aqui, entendeu? Exportar. Ah, meu Deus, tudo isso por uma vassoura. Se o motivo de toda zanga da Sarah é por causa de uma vassoura, tá aqui ó, foi resolvido, agora só espero que ela não invente mais onda, viu? Só espero que ela não venha com conversa de dizer que era pra mim ter pegado e ter comprado mais alguma coisa pra casa, porque até onde eu sei, ela só falou de uma vassoura, não falou nada mais do que isso. Ai, meu Deus do céu, tirou meu sosseguinho, logo hoje, que é uma feriada, eu de boa lá na minha rede, ela me tira, pra quê? Por causa de uma vassoura. Por que ela não varreu com a outra? Se ela tá alegando que foi por causa que eu peguei e inventei de varrer o chiquete das galinhas com a vassoura de casa, não era simplesmente só ela pegar e varrer? Porque eu não lavei, não deixei bem limpinha, inclusive até com água sanitária eu lavei. Por que isso, Sarói? Vira que é o cabo da vassoura. Pra que é cabo? Não é só tirar o cabo da outra? E não estamos pensando nas coisas, não. Por que isso? Por que o Jorge que tu não trouxe logo o cabo? Nunca é do teu gosto. Nunca é do meu gosto, Vieira. Cada vassoura vem com uma rosca específica pra cada uma delas. Esse daí dá certo aqui. Teu zói que dá certo aqui, Vieira. A vassoura que dá certo nesse cabo aqui é a que tá nela. Olha, até o modelo da vassoura, Vieira, é outro modelo. O modelo é outro. Eu boto do cabo do rodo. Agora eu vou tirar o cabo do rodo de passar aqui o pano na casa pra botar na vassoura. E o que que tem? Sendo que quando a gente vai comprar uma vassoura já vem com cabo, Vieira. Rapaz, não tem nada que eu faço pra essa mulher que ela pede que é do agrado dela. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Ou você presta atenção, ou ainda eu vou ser boazinha, ainda eu vou lhe dar duas opções. Ou você volta lá na rua e compra um cabo pra essa vassoura e leva pra ver se é a rosca certa. No mesmo pisado que você voltou. Ou você pega e vai agachado, varrer aqui essa casa aqui de um canto do outro. Que eu não sou nem filho de uma régua não. Não vamos fazer isso não. E o doro, descida logo. O que que você quer? Vou ter que botar na mesma pisada pra comprar um cabo. Ou então você pega a vassoura do jeito que tá aqui e vai varrer. De quatro pé aqui. De quatro pé aqui o pisca. Você não é doido? Se quando a gente vai comprar uma vassoura já vem com cabo a troca de quem tu tirou esse cabo? Da vassoura? Deve ser muito burro um homem desse, pelo amor de Deus. Viu só como é que é as coisas? Eu sabia que tá faltando alguma coisa. Nunca a Sara explica as coisas direito. Até onde eu lembro, ela falou pra mim comprar a vassoura. Ela não falou nada relacionado a cabo. Não explicar as coisas direito, depois quem sai por ruim sou eu, né?